Exclusivo, o Domingo Espetacular falou com a mãe de Nino Abravanel. O influenciador e o irmão são acusados pela morte de um pedreiro de 32 anos. E isso seria uma vingança, já que esse homem é o principal suspeito pelo assassinato do avô dos rapazes. A mãe de Nino Abravanel me recebeu e contou os motivos que a levam a acreditar na inocência dos filhos. Veja agora como foi essa conversa. Uma mãe devastada recebe com exclusividade o Domingo Espetacular e revela a certeza de que os filhos são inocentes. Eu colocaria a mão no fogo pelos dois. Um influenciador digital acusado de participar de um homicídio ao lado do irmão mais velho. A gente de fato acredita na inocência dos meninos. E dois crimes que podem estar interligados. E o suspeito desse crime seria o Tarcísio. Ele não é suspeito, foi ele. Rapaziada, meu nome é Nino Abravanel. Davis Eliseu Costa Silva é conhecido na internet como Nino Abravanel. Só em uma rede social ele tem mais de 4 milhões de seguidores. E compartilha a rotina, a paixão por motos e carros, itens de luxo, além de divulgar o famoso jogo do tigrim, proibido no Brasil. Mas o jovem de 18 anos virou notícia nas últimas semanas por outro motivo. Ele e o irmão Derek, que tem 20 anos, são apontados como os principais suspeitos pelo assassinato de um homem na periferia de São Paulo. No dia 19 de maio, o pedreiro Tarcísio Gomes da Silva, de 32 anos, foi encontrado morto depois de ser valiado. A dinâmica da noite em que o crime aconteceu foi registrada por diferentes câmeras de monitoramento. Nino e Derek aparecem no início da noite em um restaurante. Mais tarde, por volta das 9h50 da mesma noite, as câmeras registram o carro dos irmãos estacionando na rua. Junto com eles, estavam três amigos. Segundo a investigação, naquela noite, Nino foi o responsável por dirigir o carro. Enquanto isso, o irmão, Derek, teve a missão de atirar em Tarcísio. As imagens não mostram o momento dos disparos, mas a perícia apontou 11 tiros. Nino e Derek tiveram a prisão temporária decretada e são considerados foragidos. Maria Lucivanda, a Lúcia, é mãe de Nino e Derek. Ela recebeu nossa equipe na casa onde os filhos moravam. O local está vazio. O Nino, ele é um menino muito assim, ele tudo é no tempo dele e na hora dele. Eu falo, meu filho, você é virado em 220. E virou um influenciador digital com milhões de seguidores em uma só rede social. Você imaginava que esse futuro que ele esperava para ele ia dar certo? No começo, ele levou como um, acredito eu, como um escape da dor que ele sentia. Da dor de ter perdido o pai, ele levou, ele teve aquilo como um escape. Eu digo que aquilo, de certa forma, salvou ele. A vida travava, é importante que eu estou feliz. Eu estou feliz. E quem é o Derek? O Derek sempre foi estudioso, ao contrário do Nino. O Derek nunca repetiu de ano, nunca me deu trabalho na escola. Em trabalho também, não, porque depois ele foi para esse jovem aprendiz. E aí arrumou emprego num postinho de saúde. A senhora não sabe onde eles estão? Eles não sabem onde eles estão. Não tem nenhum contato com eles? Não tenho nenhum contato. Antes eu tinha contato, antes eu poderia ligar a hora que eu quisesse. Mas eu não posso, não porque eles estão procurados. Porque eu não sei onde eles estão. Mas por que Nino e o irmão estariam sendo acusados de matar a queima-roupa alguém que sequer conheciam direito? Para a gente entender melhor essa história e as acusações que estão sendo feitas contra os irmãos, é preciso primeiro explicar um outro crime. A morte de seu Valdeci. Ele foi violentamente agredido dentro da própria casa no dia 19 de maio. E Tarcísio foi flagrado quando deixava o local minutos antes de o idoso ser encontrado inconsciente. Horas depois, no hospital, seu Valdeci não resistiu aos ferimentos. Tarcísio já tinha passagens na polícia por roubo e homicídio. E era procurado por ser suspeito pelo abuso e morte de uma mulher e da filha em março deste ano. Para Dereck e Nino, seu Valdeci era como um pai. O seu Valdeci, na vida deles, sempre foi aquele avô maravilhoso. Não só ele, como a avó também, que faleceu. Mas eu percebi que depois que o pai faleceu, eles se grudaram mais ainda no avô. Enquanto o seu Valdeci ainda se recuperava no hospital, Tarcísio foi morto. Muito próximo de onde os irmãos foram vistos e registrados pelas câmeras de monitoramento. A mãe deles traz outra versão para explicar a presença dos filhos no local. Minha cunhada me ligou e falou, Lúcia, a gente precisa de ajuda. Tem que comprar um cordão cervical para o meu pai. Tem como o Nino fazer isso? Eu falei, tem sim. E aí foi onde eu liguei para eles. Ele falou, mãe, então a gente vai lá agora. E nisso, eles começaram a ir atrás desse cordão cervical. É aonde, não sei, de onde que tiraram isso daí, falando que eles estavam pelo bairro rodando atrás desse indivíduo. Para o advogado da família, há falhas no inquérito. Ele também garante ter provas da inocência dos irmãos. A dona Maria ligou para o Dereck, explicando essa necessidade familiar. A gente já tem os registros dessas ligações. E esses registros, eles batem perfeitamente com os horários. E vamos apresentar... Esse colar cervical foi comprado naquela noite? Chegou a ser comprado sim, tá? A gente vai indicar todas as pessoas que efetivamente têm ciência da compra desse colar cervical. Por nota, a delegacia responsável pelo caso informou que prossegue com as diligências para a prisão dos suspeitos e para a elucidação do crime. Nós também tentamos conversar com Nino e Dereck para ouvir deles próprios o que aconteceu naquele 19 de maio. O advogado disse que eles não têm condições de falar sobre o caso no momento. Os meninos, com toda essa situação, dá para perceber que eles ficaram mais introvertidos. Não tem nenhuma publicação contemporânea do Nino ou do Dereck. E a mãe espera ansiosa pelo reencontro com os filhos. Se for provado que é eles, independente de qualquer situação, eu estou com eles e eles sabem disso. E aonde eles estiverem, se eles puderem parar um pouquinho para me escutar, eu vou pedir sim. Que antes que isso se crie uma situação mais complicada, não só para eles, para as outras famílias também. Que eles, entre eles, eles sentam, conversam e procurem o advogado. E aí o advogado acompanha eles da melhor maneira para resolver isso. E aí